Boa noite pessoal, amigas, amigos, companheira de companheiros, estamos de volta com mais um bate-papo aqui dos domingos, né, de um país enfumaçado, né, país ardendo em chamas. Enquanto Bolsonaro me lembra muito Nero, aliás um dos apelidos que ele tem aí nas redes sociais é Bolsonaro, né, que Nero disse que enquanto Roma ardia em chamas, Nero tocava a harpa. Aqui no Brasil, como Bolsonaro não toca coisa nenhuma, né, podemos dizer que o Brasil arde em chamas enquanto Bolsonaro vende cloroquina. É essa a analogia que nós podemos fazer aos tempos de Roma, de Nero, né, e do Brasil de Bolsonaro, né, o que nós estamos vendo. Mas nós vamos tocar nesse assunto um pouco mais da frente. Antes disso, eu peço muito a você, né, que diga de onde você tá falando, né, de que cidade, se for aqui do Rio de Janeiro, qual é o bairro, né, nos digam também se o som tá chegando bem, se o vídeo tá chegando bem, né, se estão chegando com nitidez, se houver algum problema que nós possamos resolver por aqui, nós resolvemos, tá. E não vamos deixar de curtir, de compartilhar, se você estiver nos assistindo pelo YouTube, né, vamos nos inscrever no canal, se inscreva no canal, chama os amigos, as amigas pra se inscrever, não custa nada, né, não dá muito trabalho, apertar aí o sininho, dar o like, curtir o vídeo, ir no Facebook e outras redes, né, curtir, compartilhar, chamar os amigos pra participar da conversa, né. Aquilo que ao longo do tempo se aprendeu a fazer, vamos, né, fazer aqui também, porque nós temos que fortalecer a nossa presença quantitativa e qualitativa nas redes sociais, temos que travar esse enfrentamento, esse confronto aí com o populismo de extrema direita que acha que pode tomar conta de tudo, não pode não, né, eles vão ser enfrentados, estão sendo enfrentados, né, e, enfim, peço a você aí que fortaleça a nossa presença aí nas redes, né, nos prestigiando, né, e fortalecendo aí os nossos canais, tá? Como é que tá aí, Renan? Boa noite, boa noite a todos e todas. O pessoal tá aqui no Esquenta, mais de 400 pessoas já com a gente em todas as redes, estamos transmitindo aqui na sua página do Facebook, no seu canal do YouTube, no seu Twitter, também no canal da resistência do companheiro Paulo Pimenta, no seu Facebook, no Facebook do Pimenta, em alguns grupos, aliás, pra falar em grupos, pedi o pessoal pra compartilhar nas suas timelines, compartilhado também nos grupos de militância. Tô vendo aqui com a gente a Renata Silva, que é de Copacopana, que tá sempre com a gente, o Ribeiro Alê, de Itacoari, no Rio Grande do Sul, a DEM Porto, o Alexandre Souto Benedito, aqui da Tijuca, vamos lá, muita gente acompanhando a Sônia aqui, essa aqui, a Sônia, eu sempre lembro que ela sempre pediu o nosso canal do YouTube, ela, desde então, desde que a gente ativou e passou a transmitir por lá também, tá sempre com a gente, acompanhando pelo YouTube. Um abraço, Sônia. É, vamos lá, São Paulo, o Baldo Duenhas também acompanha a gente pelo YouTube. Olha só, Fátima Garcia de Aragão, ela tá num paraíso ali, chama-se Itacaré, lá na Bahia. Eu acho que eu já estive em Itacaré, rapaz, é, de fato, é muito bonito lá. É, pertinho de Ilhéus, vamos lá, de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, Rome Brilver, o Francelino aqui do Rio de Janeiro, a Sônia Regis do Distrito Federal, o nosso companheiro lá do Mato Grosso do Sul, de Corumbá, disse que o Pantanal por lá tá queimando, você vai falar sobre isso hoje, daqui a pouco, né? É, a Vera de Pompeu, Minas Gerais, a Rosane Prats, de Curitiba, de São Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul, a Leontina Cidade, de Fortaleza, Aspas e Assoares, de Goiás, a Eliabe Maciel, do Recife, a Zenaide, Virgínia, Alvorada, Rio Grande do Sul, o João Braga, de Chapecó, Santa Catarina, Neuza Radim, de São Luís, no Maranhão, João Martins, de Campina Grande, o Marco Aurélio Feitosa, de Pereira e São Paulo, a Maria do Carmo Aires, Almeida, do Rio Grande do Norte, lá de Natal, Romulo Sátiro, de Ponta Grossa, no Paraná, a Márcia, Caieira e São Paulo, Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro, o Luiz Massoroto, muita gente vai de Norte a Sul, o pessoal acompanhando a gente aqui nessa nossa live semanal. O Marco Aurélio Feitosa diz que o som tá ótimo, Alessandra Ruiz de Lins, Ruiz Lins de Nova Friburgo acompanha a gente, Maria Cláudia Cunha da Tijuca, de Maracais, na Maria, a Cássia Sá, enfim. O Adi, eu queria que você comentasse, agora, já pra gente começar com um tema quente, o ataque que o Bretas proferiu contra o Zanin, o advogado do Lula, ele mandou bloquear as contas e bens do Zanin. Isso é um ataque à advocacia como um todo, mas é um ataque também especial ao advogado do presidente Lula. Sem sombra de dúvida, né? Esse juiz, Marcelo Bretas, ele... ele... assim, me parece, né? Uma especulação, não posso afirmar com absoluta certeza, mas é plausível interpretar que ele tá dizendo o seguinte, olha, a Lava Jato tá viva, né? Aqui no Rio nós não vamos deixar morrer a Lava Jato, e aqui é o Prenda Redento mesmo, aqui comigo não tem essa conversa fiada, não, não tem esse negócio de direito, não tem esse negócio de constituição, meu negócio é bíblia e botar em cana, né? Ele resolveu, né, há cerca de duas semanas, investir contra a advocacia, né? Nós já falamos sobre isso, a Polícia Federal invadiu, né, escritórios, casas de advogados e advogadas, né? em busca aí de documentos que comprovassem, né, que amparassem uma denúncia, aliás, eu já fiz essa observação, né, se já havia denúncia, como é que se faz busca e apreensão uma diligência que é típica do período de investigação? Bom, se ainda tá na investigação, não podia ter denúncia. Então, o Bretas, como a Lava Jato faz, né, atropelando o devido processo legal, fazendo o que bem entende, né, em termos de arbítrio, abuso de autoridade, fez as duas coisas ao mesmo tempo, denúncia e investigação. Agora, ele, como não poderia deixar de ser também, tá focando no advogado Cristiano Zanin, que como todos sabem, o escritório, é, Cristiano e do Roberto Teixeira, é o escritório que coordena a defesa do presidente Lula, né, que também é um dos métodos, é uma das, 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 das conjecturas, das táticas, né, da perseguição judicial, do Loffer, né, tentativa de intimidar, criminalizar o advogado, né, de um investigado, de um réu, de um acusado da Lava Jardim, no caso, o presidente Lula, para criar o advogado, se distanciar, né, da defesa do seu cliente, para produzir a sua própria defesa, né, então, isso aí está mapeado, isso aí a gente já sabe como é que é, né, e o Bretas não foge, não foge dessa regra, e mandou bloquear, alegando que tem, não sei quantos milhões, mais de, duzentos milhões de reais na conta, né, do Cristiano, que já desmentiu isso, né, isso é uma tentativa de desmoralizá-lo, né, publicamente, e, a reação do Cristiano, com a reação adequada, né, de não se deixar intimidar, é, está recebendo troco, né, que é esse bloqueio de contas, né, do escritório, vamos lá, pessoal, nós sabemos, é verdade, não se pode negar, que, às vezes, em esquemas de corrupção, quando tem, quando existe advogado envolvido, ou para atuar como advogado, ou, as duas coisas, para praticar ilícito, e se valer da condição de advogado, e se abre pessoa jurídica, né, para, com o intuito de lavagem de dinheiro, né, dinheiro que é recebido, sem que tenha havido efetiva prestação de serviço, isso, acontece, né, não é sempre, mas acontece, quantidade absolutamente minoritária, isso, mas acontece, o escritório do Cristiano Zanet, que, na verdade, fundado pelo seu sogro, Roberto Teixeira, é um escritório que existe há séculos lá em São Paulo, escritório bem, bem, bem situado, um escritório bem assentado, escritório que tem a sua clientela, escritório tradicional, não ficar, não ficar esse tipo de, o que o Breta está querendo dizer, olha, estava usando o escritório para lavar de dinheiro, para receber valores indevidos, porque não houve prestação de serviço, ele mostrou, fartamente, demonstrou a farta documentação, em que se demonstra a efetiva prestação de serviço, quer dizer, então, o que o, esse Marcelo Breta está fazendo, é, é o método Lava Jato, né, ele, ele, só que ele, ele é mais, desabrido, digamos assim, do que a turma de Curitiba, né, e está querendo, ganhou um incentivo agora, que, com a nomeação do Luiz Fux, para a presidência do Supremo, né, Luiz Fux é um aliado da Lava Jato, fez menção elogiosa à Lava Jato, no seu discurso de posse, né, deixou claro, que a Lava Jato, pode contar com ele, pode tê-lo como aliado, né, então, isso, e exatamente no, no, no contexto, em que o presidente Lula, né, naquele pronunciamento, 7 de setembro, se coloca claramente na conjuntura, aí vem o troco da Lava Jato, né, antes, aí veio o troco lá de Curitiba, né, abrindo uma denúncia, aceitando uma denúncia, né, estapafúrdia, né, mais uma delas, né, do Ministério Público, sem qualquer materialidade, sem coisa nenhuma, e, aqui no Rio, a investida do, da Lava Jato, sobre o advogado do presidente Lula, Cristiano Zanin. Fica aqui a nossa solidariedade, a OAB, já se manifestou, isso não vai passar em branco, né, já há denúncias internacionais de entidades de advocacia denunciando esse abuso de autoridade, e, Cristiano sabe que não tem, tem não só a solidariedade de todos e todas, mas que isso não vai ficar em branco, não, não vai passar em branco, né, cabe o devido processo por abuso de autoridade contra Marcelo Bretas. E a turma, a Lava Jato aqui no Rio de Janeiro. O Adi, aproveitando o ensejo, mas vou, antes, comentar alguns internautas que nos acompanham aqui, a Elaní Volcato, acompanha a gente pelo YouTube de Porto Alegre, a Yara falou que o áudio não está muito bom, vamos tentar melhorar aqui, deixa eu até colocar o Adi no mute, mas já, já, muita gente falando, de Itacaré, por exemplo, o áudio e o vídeo estão bons. Yara, vamos ver se é melhor aí para você. O Rafael Oliveira, de São Paulo, capital. Vamos ver quem mais aqui. A Rosa, aqui do Rio de Janeiro, mando um abraço para você. De São Gonçalo, Marco Antônio, o Joacir Pedro, do Rio de Janeiro, do Porto, em Portugal, a Lúcia Barbosa, a Florianópolis, de Florianópolis, a Márcia, aqui da UANA, Mato Grosso do Sul, Portal do Pantanal, a Mônica Gere, pode até ter notícias para a gente de tudo que está acontecendo por lá, um desastre ambiental, as fotografias são realmente chocantes. Clarice Oliveira, de Aperi, gosta muito das suas análises, o Marcos Rodrigues, de Copacabana, Cecília Ignes, de Guarapari, no Espírito Santo, Sérgio Smith, de Florianópolis, Azui Clemente, aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro, Ana Lúcia Vendremel, de Valinhos, o José Antônio Conceição, de Nova Iguaçu, do bairro de Austin, a Ana Márcia Dianese, do coletivo Paulo Freire, de São Paulo, o Paulo Ruas, de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, a Renita, de Indaiatuba, a Jacinta Bonfim, de Fortaleza, lá no Ceará, e a Valéria Torres, de Irajá, aqui no Rio de Janeiro. A Belquise Menezes, de Caruaru, ela que está sempre com a gente, de Gravatal, Edvaldo Lira, Marcos Vinícius Franco, de Curitiba, o Rodrigues dos Santos, a Vera Luzia, ela está em Portugal, acompanhando a gente, enfim, bastante gente, mas o Adi, aproveitando que você estava comentando aí, sobre a Lava Jato, e o seu juiz no Rio de Janeiro, o Bretas, ele sofreu uma punição, recebe uma pena, de censura, você podia comentar, o que é que significa isso, é o judiciário já apontando, que esses juízes atuam, de forma a extrapolar, as suas funções, e de forma incompatível, com as suas funções. O Adi, está sem áudio. o fato é, houve uma representação disciplinar, de caráter disciplinar, da OAB Nacional, contra o Marcelo Bretas, e o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, aceitou a representação, teve por admissível, a representação, em semana passada, do Gol Médico. Por que houve essa representação? Há um ano atrás, parece um ano, ou no início desse ano, não me lembro, um pouco antes da pandemia, não tenho certeza do período, mas foi há pouco tempo, houve um, um, um ato evangélico aqui, na verdade, é um ato político partidário, né, comandado por, por, Marcelo Crivelli e Jair Bolsonaro. O senhor Marcelo Bretas, que não, que, em tese, ele é juiz, né, ele é juiz, o que que ele estava fazendo lá? O que que ele foi fazer lá? Foi fazer política, ele é politiqueiro, ele foi fazer política lá. E foi isso que a OAB denunciou. E o TRF, a Corte Especial do TRF, se não me engano, por 12 a 1, só um voto a favor dele, julgou procedente a representação, entendeu que a participação dele implicava em quebra de imparcialidade, e aplicou-lhe a pena de censura. É uma pena intermediária, né, nós temos da advertência a perda do cargo. A censura fica aí, fica aí no meio termo, né, entre a suspensão e a advertência, mas ela, ela implica em que, por um ano, o Marcelo Bretas não vai poder ser promovido. se alguém me disser, olha, para que esse cara vai querer ser promovido? Ele é candidato à celebridade. Enquanto ele tiver à frente da Lava Jato aqui, ele está se lixando se vai ser promovido ou se não vai. Pelo contrário, ele não quer ser promovido. Acredito. Se alguém me observasse isso, eu diria que está muito bem observado. Mas, de qualquer maneira, é uma das consequências que isso fica anotado nos assentamentos dele. Não deixa de ser uma desmoralização. E, para um juiz, receber uma penalidade cuja fundamentação implica, a fundamentação ressalta que houve quebra de imparcialidade, isso para o juiz é muito grave. Isso fica anotado lá nos assentamentos dele. Bom, agora, significa que o judiciário está vendo com outros olhos agora a Lava Jato? Pode ser. De fato, se fosse alguns anos atrás, vamos nos lembrar que o Marcelo Bretas há alguns anos recebeu uma homenagem de setores sociais aqui no Rio de Janeiro, inclusive parlamentares de esquerda, artistas como Caetano Veloso, foram lá na vara dele homenageá-lo, prestar solidariedade a ele contra Gilmar Mendes. Gilmar Mendes tinha caçado na decisão dele. Então, o Gilmar virou vilão e ele virou herói. E vamos imaginar uma representação naquela época contra ele. E a gaveta direto. Não ia ser nem admitido. Então, algo está mudando. Dallagnol recebeu pena de censura, se mandou da Lava Jato, deve estar querendo que esqueçam, se esqueçam dele. E Bretas idem. Naquela época eles eram intocáveis, intangíveis. Agora, repito, já disse e repito, Lava Jato não está morta, sobretudo Lava Jatirno. Eles ganharam fôlego aí com o Fux na presidência do Supremo. O Fux vai ser presidente do CNJ e do Supremo do Tribunal Federal. onde ganharam um forte aliado, mas não tem de fato mais aquele prestígio, aquela intangibilidade, aquela intocabilidade, eles não têm mais. Estão sob escrutínio e fica aí, espero. É óbvio que ele não vai aprender lição nenhuma. O Marcelo Breta vai continuar fazendo o que sempre fez à frente da Lava Jato. Mas ele já deve ter anotado que ele não tem mais o prestígio, assim como Sérgio Moro já não tinha mais, como Dallagnol já não tinha mais, o mesmo prestígio de antes. De qualquer maneira, saúde como uma boa notícia essa decisão do TRF, Tribunal Regional Federal da Segunda Região, aplicando essa pena de censura a Marcelo Breta. Como é que está aí, Hernando? Muita gente comentando aqui. Edir, tem uma coisa para você comentar daqui a pouco. Muita gente, curiosamente, hoje, talvez após a maior parte das convenções, preocupadas com a falta de unidade no geral da esquerda, país afora, nas disputas eleitorais. Enfim, daqui a pouco eu acho que vale um comentário sobre isso. Mas eu vou pedir para você fazer um outro comentário, sair um pouco do tema agora e para uma agenda que tem a ver com diplomacia e a questão internacional, que foi a visita do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, ao Brasil, mas ali na fronteira com a Venezuela. Houve uma forte reação, inclusive, do presidente da Câmara dos Deputados. É realmente um assinte, que veio fazer campanha eleitoral, palanque político e o governo brasileiro agachado numa postura humilhante. É surreal o que a gente está vivendo, Adi. em todas as escalas, escala moral, econômica, política, escala do prestígio. O Brasil era um país bem visto, sobretudo, e é isso mesmo, sobretudo nos governos Lula e Dilma, o Brasil era um país bem visto. Lula e Dilma eram acarinhados quando viajavam, quando participavam de fóruns internacionais, todo mundo queria abraçar o Lula, bater foto. Ao contrário ao corpo do Bolsonaro, ninguém chega perto desse indivíduo, indivíduo asqueroso, indivíduo de quem ninguém gosta, só o gado que ele toca, ele tange. o que aconteceu aqui, essa vinda desse Mike Pompeo, foi uma de provocação, e o Brasil se servindo a isso, abrindo as suas portas, abrindo seu território, para a presença de um indigno representante do imperialismo americano, para fazer uma provocação ao país vizinho. Aliás, isso gerou o repúdio de todos os ex-ministros das Relações Exteriores vivos. Eu estou falando, não estou falando só de petistas, não estou falando de tucanos. Fernanda Henrique Cardoso, Celso Laffer, Aloysio Nunes Ferreira, e Celso Amorim, enfim, diversos outros ministros das Relações Exteriores, já foram ministros das Relações Exteriores, repudiando, presidendo a Câmara, Rodrigo Maia. Assim como se preza ou se deve prezar a dignidade da pessoa humana, se preza, se deveria prezar a dignidade dos países. O Bolsonaro e esse ministréco das Relações Exteriores, sujeito completamente desqualificado, despreparado, desrespeitado, ninguém respeita esse sujeito. na ONU, nos fóruns internacionais, o Brasil perdeu, jogou a sua dignidade na lata do lixo e a provocar um país vizinho, quer dizer, as eleições norte-americanas, Trump, porque esse é o problema dessa gente que se elege, essa gente tipo Bolsonaro e Trump, eles falam para o gado dele, eles falam para o cercado deles, para o núcleo guru. então Trump precisa aparecer lá para o eleitorado americano como racista e como prende e arrebenta, como valentão mundial, assim como Bolsonaro faz aqui. Então, vieram aqui criar essa pantomima com a presença do secretário de Estado, que é outro desqualificado, para provocar um país vizinho. Mas isso encontrou um pronto repúdio de quem não é bolsonarista, o não-bolsonarismo todo repudiou esse agachamento do Brasil diante dos Estados Unidos para provocar a Venezuela ou provocar um país vizinho. E fica, eu me associo a esse repúdio também. Tempos difíceis, vamos ver aqui nos comentários como é que a gente está. Vamos lá. Deixa eu partir para os novos comentários, porque é muito comentário hoje. O Bozo é apenas um fantoche do Trump. Vergonha desse genocida. Mais comentários aqui sobre a necessidade da união das esquerdas. O Manuel Coriolano. Manuel, depois que terminar a live, você dá uma olhadinha no início, porque ele pede para que você comente a atitude do Bretas em relação ao Zanin. Mas esse foi o primeiro comentário de hoje, Coriolano. Então, você pode, depois de terminar a live, voltar lá no iniciozinho do vídeo e pegar. vamos lá. Enfim, o pessoal comentando aqui como a gente está, nós estamos passando de um país respeitado internacionalmente, gente, mais diversos relatos aqui, de pessoas que estiveram no exterior e que tinham orgulho de dizer que eram brasileiros, que o pessoal vinha, falava do Lula e tudo mais e agora a gente humilhado nessa situação. É vergonhoso realmente. Tem uma sugestão aqui, eu ouvi alguém falar, confesso que não me aprofundei, mas talvez você possa comentar, o documentário O Fórum. Você ouviu falar, não? Não estou me lembrando, trata do quê? Eu não estou me lembrando. Vou pedir para a nossa amiga Sibeli fazer um comentário aqui. Alguém me indicou esse final de semana, eu não lembro agora, mas tem um outro depois, Wadi, a gente que gosta de estudar sobre a questão das redes sociais, aliás, você me indicou um livro no outro dia, mas tem um que fala sobre como nós estamos ficando dependentes e como a dinâmica dessas grandes empresas. Lema das redes sociais. Exato. Você já assistiu? Assistiu, muito bom, recomendo. Muito bom, para a gente entender como a gente fica vulnerável a essa dinâmica das redes. Enfim, vamos ao próximo assunto aqui. Wadi, mais um problema brasileiro que tem dimensão e repercussão internacional são as queimadas. Agora, de uma forma avassaladora nos últimos meses, no Pantanal, a área perdida, se eu não me engano, já ultrapassa 20%. Áreas extensas numa situação de labaredas no nível da terra que os animais não enxergam. Então, para você ter ideia, é onça pintada, é tudo que, quando pisa, tem gravemente queimadas as suas patas quando não são amputadas diretamente pelo fogo. Enfim, é um desastre ambiental de proporções gigantescas e Bolsonaro vai para lá defender agronegócio e dizer que o Brasil é o país que mais cuida do meio ambiente. Mas, sabe, o balanço que vai se fazer desse governo daqui a algum tempo é que nós fomos governados por criminosos. Eu não tenho outro adjetivo. Criminosos. Pandemia é queimada, é ódio, são criminosos. Bolsonaro diz que ele não tem, não é da responsabilidade dele. Eu queria saber o que é da responsabilidade desse indivíduo. Ele disse a mesma coisa em relação à pandemia, que não é responsabilidade dele. Tudo aquilo que é da responsabilidade dele, ele diz que não é da responsabilidade dele. O que esse sujeito está fazendo na presidência da república? É isso, é destruir o país. É o que ele está fazendo. não é só o Pantanal que está queimando, os principais biomas brasileiros estão debaixo de fogo. Amazonas, o Cerrado, o Pantanal, Mata Atlântica, está tudo debaixo de fogo. a Polícia Federal já disse que há seríssimos indícios de que fazendeiros do Mato Grosso do Sul iniciaram essas queimadas deliberadamente para a criação de pastos, de área de pastagem. esses indícios, essa tese foi confirmada pelo governo do Mato Grosso. Cinco perícias apontam a ação humana como causa das queimadas. Não é à toa que Bolsonaro foi para lá para ser homenageado pelo agronegócio. São três milhões de hectares queimados já no no Pantanal. Aquele parque estadual que é um santuário parque estadual enquanto das águas lá em Poconé já teve 92 mil hectares destruídos pelo fogo. 8% do total ali é conhecido como a maior concentração de onças pintadas do mundo. Estão sendo dizimadas, os animais estão sendo dizimados. as reservas indígenas quase metade ou mais da metade já foi já foi atingida pelos pelos focos de incêndio. E o que que vai acontecer? Tem um artigo muito interessante que eu recomendo no site o Jô e o Trigo do João Férez que ele aponta a relação da alta do dólar com o avanço da debaixação desses biomas. Isso é muito sério. pelo preço pela desvalorização do real e pelo fato de o Brasil agora estar apostando no mercado externo deixando a sua população com fome desabastecida. como é que se poderia resumir esse governo? É um governo de criminosos criminosos Então, na verdade as instituições estão queimando junto com esses incêndios que não reagem. Cadê o Ministério Público? Quando quando alguém bate carteira no serviço público vem Lava Jato vem entrevista coletiva de Moro de Marcelo Preta de Ministério Público do Java 4 Cadê o Ministério Público nessa questão? Ou seja o problema do Brasil é só esse então corrupção Na verdade o Ministério Público também foi desestruturado por conta dessa dessa desfaçatez que é o chamado combate à corrupção Uma série de questões que são cruciais para a sociedade brasileira para o Estado brasileiro foram deixadas de lado Questão do meio ambiente Cadê a combatividade do Ministério Público? Cadê a entrevista coletiva? Cadê o PowerPoint? Cadê abertura de investigação contra esses criminosos aí do agronegócio desses fazendeiros? Cadê? É aquilo que nós sempre dissemos né o Brasil ele essa essa chamada combate à corrupção na verdade foi um combate ao Brasil os órgãos de fiscalização o que está acontecendo lá na nesses nessas o IBAMA foi desestruturado né não tem mais fiscalização não tem mais verba não tem mais orçamento não tem mais coisa nenhuma e o Ministério Público cadê? Óbvio que deve haver procuradores abnegados que devem estar tentando cumprir com as suas obrigações mas que não tem estrutura porque a estrutura é foi toda para Lava Jato as verbas vão toda para Lava Jato tá aí é fumaça chegando em todas as regiões do país disseram que o Rio de Janeiro São Paulo amanheceu e fumaçado que o Rio de Janeiro também ia ser a mesma coisa talvez a chuva aqui no Rio tenha tenha enfim amenizado esse negócio esse sujeito diz que a pandemia não é com ele ele diz que as queimadas não são com ele e nós estamos vendo aí o Brasil simplesmente ardendo em chamas sendo devastado os assentamentos indígenas sendo devastados enfim o meio ambiente sendo devastado e esse sujeito vai à festa do dia do gaúcho promove aglomeração não usa máscara incentiva as pessoas a que não usem máscara e sai dizendo que a pandemia já passou que agora quem tá em casa é porque é covarde nós estamos sendo governados por esse tipo de gente e qual é a reação a isso nenhum ou quase nenhum como é que tá aí Hernan muitos comentários o Adi é revoltante a situação o que tá acontecendo aqui é realmente é de deixar todo mundo indignado e o pessoal tá comentando bastante foram mais de 120 comentários só nesse trechinho aqui desse tema que causa indignação em toda a nossa militância não tem que causar indignação só em militância não tem que causar indignação no povo brasileiro nas instituições no Supremo Tribunal Federal aí esse país sujeito lá toma posse lá no Supremo só fala de corrupção e o Brasil pegando fogo né Ministério Público preta sei lá o que Ministério Público juízes só tratam né de aparecer nos holofotes colocaram figurões na cadeia e os figurões estão tacando fogo na Amazonas no Cerrado no Pantanal aí não tem Lava Jato não considerando todo todos os estudos tudo que a ciência vem avançando da importância dos biomas da biodiversidade estão destruindo o futuro econômico do Brasil eles que falam gostam de falar tanto que a gente tem problemas por conta de corrupção o que esses incêndios e esses destruidores da natureza estão fazendo é assim enfim Odir vamos lá tem gente aqui comentando é a questão da água né porque os rios secarão é as informações que os nossos internautas estão trazendo aqui são só enriquecem a nossa daqui a pouco a profecia de Antônio Conselheiro vai se concretizar sertão vai virar mal mas vai virar sertão é bem Odir eu vou pedir agora para você comentar um outro assunto eu vou até dar um pouquinho mais de informações aqui o Magazine Luiza anunciou na sexta-feira abertura para a inscrição do seu programa de training para quem não sabe os programas de training são programas que começam a fazer seleção para apóstolos chaves das empresas né para cargos de nível técnico mais elevados que é o celeiro ali onde vão se apresentar os futuros dirigentes dessas empresas o próprio Magazine Luiza informou que o objetivo do programa é trazer mais diversidade racial para os cargos de liderança da companhia só para você ter uma ideia Odir entre os empregados os funcionários do Magazine Luiza 53% são de pretos e pardos mas apenas 16% deles ocupam cargos de liderança e por conta disso eles decidiram que o programa de trainee seria reservado exclusivamente para pretos e pardos e veja não só uma questão é é simplesmente racial mas várias questões aqui foram colocadas como vários outros pré-requisitos que esses programas normalmente apresentam que são excludentes do povo preto como o conhecimento de inglês experiência profissional às vezes no exterior são cobrados nesse programa é um programa de trainee que oferece inclusive para quem for selecionado porque a exigência é que vá morar em São Paulo mas auxílio mudança um salário de 6.600 reais com bônus e benefícios enfim é é uma esfera ali da empresa que a empresa reconhece que não há diversidade reconhece que o racismo estrutural reflete naquela estrutura da empresa eles tentam ter uma política contrária a isso a Bayer também apresentou um programa a Bayer multinacional um programa de trainee também exclusivo para negros e a direita conservadora reagiu não conservadora não aliás é uma coisa que nós precisamos é porque o fascismo faz isso ele ele desidrata o sentido das palavras não é a direita conservadora é extrema direita os conservadores os conservadores clássicos não são favoráveis a isso conservadores clássicos não são racistas então é extrema direita são os fascistas são os criminosos então são esses é que estão indo às redes sociais esse entorno indicado bolsonarista está indo às redes sociais dizer que esse essa medida dos lojas Luisa Magazine Luisa essa conduta essa conduta é racista é o racismo reverso é o que eu estou dizendo o esvaziamento é tentar dar o sentido diverso do verdadeiro sentido das palavras qualquer medida que signifique beneficiar o povo negro e ainda que com exclusividade não é racista ah mas por que que sopra negro exatamente porque como a própria loja ela constatou embora sejam muitos os funcionários mais da metade sejam funcionários compostos por cidadãos trabalhadores trabalhadoras negros e negras só um percentual ínfimo ocupa funções de liderança na empresa e pessoal olha só o Magazine Luisa como a Baia a Baia é uma multinacional são 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 empresas capitalistas agora o que que está acontecendo no mundo o racismo finalmente ele começa a ser colocado no gueto só vai se apresentar como racista integrante desse gueto o gueto bolsonarista o gueto trumpista e as empresas multinacionais capitalistas já perceberam isso sabem que podem inclusive ganhar em prestígio e ao ganhar em prestígio vão ganhar dividendos vão lucrar repito são empresas capitalistas e eu não estou aqui desmerecendo a atitude não estou aplaudindo estou aplaudindo a Baia estou aplaudindo o Magazine Luisa mas não não tem ainda ilusão são empresas capitalistas mas que mostram que é perfeitamente cabível ter uma política de trabalho uma política trabalhista minimamente respeitável no sentido de demarcar campo com a exclusão social com o racismo agora é claro que aí o que que o gado o que que os insanos o que que os criminosos vão para as redes sociais dizer que isso é racismo no sentido do esvaziamento do sentido das palavras não é racismo coisíssima nenhuma é uma política de compensação a injustiças seculares contra o povo negro vamos nos lembrar o Brasil dos países que tiveram regime que adotaram o escravismo como regime sócio político econômico enfim foi o último foi o último foi o último país a romper com a escravidão aqui a escravidão perdurou por 350 anos tudo que se fizer é pouco né pra compensar pra incluir e aqui o a questão do povo negro é uma questão social também não foi uma questão racial não né o maior número de pobres o maior número de vulneráveis né tá entre homens e mulheres negros desempregados é é quer dizer aqui que aplaudo essa medida que defendo essa medida né e jamais me imaginei aqui solidarizar com uma multinacional tô aqui com a baia que tá na baixada tá abrindo inscrições em diversos pontos do Brasil aqui no Rio de Janeiro baixada fluminense né é isso que bom né que bom isso merece ser saudado e devemos ir nisto no dizer isto não é racismo pelo contrário né é uma é um são medidas antirracistas né no sentido de que não é só é é condenar né violência policial contra negros e negras né é defender políticas afirmativas inclusive no emprego no plano do trabalho como tá acontecendo com o Magazine Luiza e com a Baia né e repudiar essa hipocrisia essa desfazia porque são exatamente os racistas né é que estão dizendo que isso é uma medida racista quem tá dizendo isso é racista ah porque tinha também que abrir pros brancos não tá correta a política tá correta né merece o nosso aplauso merece o nosso apoio nossa solidariedade e o repúdio a quem disser que se trata de medida racista isso sim é racista como é que tá aí Hernando muita gente concordando aqui com você inclusive na utilização de dar nome correto ao que as coisas são a extrema direita racista né então os internautas compreenderam concordaram estão aqui endossando o que você tem falado o Adi só pra fazer um registro o Rogério Anitabliam tá aqui presente né o Rogério pode abrir eu quero muito eu vou convidar o Rogério pra nós fazermos um programa juntos tá Rogério obrigado aí é uma honra você tá aqui nos vendo e ouvindo eu vou entrar em contato com você pra gente fazer um programa junto isso aí é eu vou pedir agora fazer um um aponte aqui agora pra um um problema jurídico que tem uma dimensão aí em outro país mas que eu acho que vale a pena você comentar que é a morte da juíza da Suprema Corte a Ruth Ginzburg que coloca aí um dilema norte-americano com relação a composição da sua Suprema Corte o que é que isso pode representar pra luta política ideológica que acontece no mundo hoje com essa extrema direita ganhando cada vez mais espaços institucionais é sobretudo no sistema de justiça a juíza Ruth Bader Ginzburg ela padecia de um câncer de pâncreas trabalhou até o fim e morreu agora ontem 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 era uma juíza coisa rara hoje em dia progressista muito focada em questões femininas questões feministas questões sociais e agora qual é a movimentação agora? Trump quando Obama estava no seu ocaso ou seja Obama já não podia já estava cumprindo seu segundo mandato também abriu uma vaga por morte na Suprema Corte e os republicanos lideraram o movimento no sentido de que Obama já era pato manco que a próxima indicação a próxima nomeação fosse o próximo presidente que acabou sendo Trump só que agora os republicanos esqueceram que lideraram uma campanha nesse sentido com seu cinismo habitual cinismo de extrema direita querem que Trump nomeie o substituto ou a substituta da juíza russa Gisbo então isso já vai ser agora para além disso se Trump nomear os republicanos ficam com seis seis ministros seis a três a Suprema Corte norte-americana aqui no Brasil são onze ministros aliás ministros isso é outro debate por que ministros a Suprema Corte é composta por juízes se alto a constituição fala em juiz constituição americana enfim lá são nove pois republicano teria uma maioria esmagadora de seis a três se o Trump couber a ele a nomeação próximo juízo ou próxima juízo e isso abre uma reflexão com esse fenômeno mundial da fascistização de amplos segmentos dos sistemas de justiça em tudo quanto é país morre uma juíza progressista e a ameaça de ser substituída por uma juíza ou um juiz de direito ou extrema direito aqui no Brasil idem só que aqui no Brasil é bem pior primeiro que lá nos Estados Unidos a sabatina no Senado funciona funciona não é fácil não é muito difícil um presidente americano encaixar na Suprema Corte um sujeito ou uma sujeita de baixo nível intelectual moral por aqui no Brasil infelizmente a Bolsonaro caberá nomear o substituto ou substituta de Celso de Mello e no ano que vem julho do ano que vem o substituto ou substituta do ministro Marco Aurélio Mello se vão ser as primeiras nomeações de Bolsonaro para o Supremo infelizmente se o padrão adotado para essas nomeações forem os mesmos padrões que ele adota para a nomeação do seu ministério que é um ministério de baixíssimo nível em todos os aspectos provavelmente é o pior ministério da história do Brasil da história republicana brasileira e do império também aí nós estamos perdidos Bolsonaro vai nomear dois rastaqueros para cumprirem seus desígnios os desígnios do bolsonarismo no Supremo Tribunal Federal nós sabemos que a sabatina no Senado brasileiro é um jogo de compadres é um jogo de aparências e é o que nos espera vocês veem que mesmo a ditadura os ditadores brasileiros eles tinham pelo menos uma preocupação com a qualidade do seu governo com a qualidade dos seus ministros dos seus assessores não era não era padrão padrão rebaixado para nomeação mesmo para o Supremo Tribunal Federal as nomeações eram nomeações de gente conservadora nunca houve eu não conheço na história do Supremo não conheço o ministro que tenha sido de extrema direita não conheço óbvio a grande maioria independentemente dos governos era de conservadores mas mesmo na ditadura não houve nomeação de elementos de extrema direita para a composição do Supremo Tribunal Federal e em se tratando de Bolsonaro nós só podemos esperar uma coisa o pior a mediocridade né a descompasso com o avanço do processo civilizatório mais uma mais uma dimensão né que esse governo provavelmente vai criar no sentido rebaixamento das instituições agora o Supremo Tribunal Federal a possibilidade da nomeação de um terrivelmente evangélico de um sujeito ou uma mulher de extrema direita enfim né nós não podemos esperar nada de bom que venha de Bolsonaro nada né tudo que vem desse sujeito só pode ser ruim não pode ser nada de bom vamos ver o que vai acontecer mas a morte lamentavelmente né morte prematura por doença da juíza da Suprema Corte americana americana Ruth Ginsburg né ela me trouxe essa essa reflexão além de lamentar né de deixar um vácuo e a possibilidade também de lá nos Estados Unidos a vaga ser ocupada por alguém o perfil de Trump me traz essa lembrança aqui no Brasil em breve nós teremos duas vagas para o Supremo Tribunal Federal tendo como presidente da República responsável pela indicação e pela nomeação Jair Bolsonaro e aí Renan é o pessoal acompanhando com atenção né algumas pessoas não sabiam da morte da juíza e concordam aqui com você com o risco que a gente está vivendo porque o projeto do Messias como diz o Wagner Campanello é destruir o Brasil é o Adi a gente ainda tem dois temas aqui para comentar eu não vou ficar alongando aqui nos comentários mas nesta semana a comissão da Lerj que avaliava o processo do impeachment do governador Witzel por unanimidade deu prosseguimento ao impeachment do governador é acho que o destino do governador Witzel está traçado só se houver uma reviravolta dessas que é raro se ver na política mas é possível embora raríssimo na situação dele por que na situação dele desde que eu conversei com o nosso companheiro lá deputado estadual Valdeque Carneiro nosso deputado deputado PT na Assembleia Legislativa as provas contra o Witzel são de fato muito consistentes muito consistentes todos os esquemas de superfaturamento lavagem enfim de dinheiro são são veementes os indícios as provas e o Witzel não tem apoio ele não tem partido ele não tem lastro ele não tem não há pessoas fiéis a ele é um aventureiro que se elegeu na onda da extrema direita que varreu o Brasil em 2018 o lado do Espírito do Seda Catarina também já está sofrendo em piscas então é gente completamente preparada para a função de governo a gente sem lastro sem não tem alianças que não tem enfim um vício provavelmente vai sofrer um impeachment agora só que o seu substituto também está sendo investigado parece aquela velha expressão parece que enterraram uma cabeira de burro aqui no Rio de Janeiro porque eu vou te contar é impressionante o Crivella escapou por pouco lá na Câmara dos Vereadores esse pelo menos ele tem lá segmentos evangélicos que os seguem os guardiões de Crivella enfim e a Câmara dos Vereadores não aprovou o impeachment dele mas é de longe o pior prefeito da história do Rio de Janeiro está em maus lençóis para se reeleger a nossa Benedita da Silva está colada nele de acordo com a última pesquisa e é bem possível aí nós temos que trabalhar para isso que a Bené ao contrário de todos os prognósticos você disse que o famoso Dadá Maravilha o ex-jogador dizia quando pediam a ele Dadá qual é o prognóstico do jogo de hoje meu filho prognóstico eu só faço depois do jogo contra todos os prognósticos é bem possível que a companheira Benedita vá para o segundo turno e isso também nos mostra como teria sido importante que a esquerda como um todo estivesse unida aqui no Rio de Janeiro e ainda tem tempo para isso é pouco tempo mas tem tempo o PCdoB e os companheiros do PCdoB merecem toda a nossa solidariedade todo o nosso aplauso pela sensibilidade que tiveram retirar a candidatura própria candidatura da deputada Rejane enfermeira Rejane que será candidata a vice prefeita na chapa da Benedita então teremos duas mulheres negras candidatas aqui da coligação PT PCdoB infelizmente não temos ainda talvez não venhamos até a companhia do PSOL do PDT e do PSB repito ainda há tempo a Benedita mostrou que tem fôlego para chegar no segundo turno agora com certeza se a esquerda toda estivesse unida eu tenho sem sombra de dúvida poderia dizer aqui a vocês que a ira da Benedita para o segundo turno era um falas contadas enfim espero aí que os companheiros e companheiras desses outros partidos reflitam melhor colocar a triotiva de partida um pouco de lado e pensar mais na construção de um projeto progressista um projeto civilizatório para a nossa cidade para as nossas cidades a frente está acontecendo lá no no Pará por exemplo está acontecendo em Florianópolis está acontecendo em Belém está acontecendo em Florianópolis enfim mas a regra geral é que a esquerda de fato saia fragmentada entre fragmentada e saia fragmentada a não ser que se vá para o segundo turno desse processo eleitoral que é uma pena é um erro mas é o que provavelmente vai acontecer Bem como eu falei antes com você o pessoal tem absoluta concordância com isso muita gente comentando sobre essa questão né da da esquerda não está unificada enfim é uma situação mas eu acho que ainda há esperança né Odin a Eliette coloca aqui a Bené enfermeira região e nos representa enfim tem várias possibilidades aí e há um balanço a ser feito no devido momento no pós-eleição da movimentação de determinadas figuras que se colocam aí no campo da esquerda mas que jogam o tempo inteiro para a nossa fragmentação e contra a união da esquerda de qualquer forma também aquela frente que se pretendia antipetista que se dizia progressista antipetista não vingou também né é verdade vamos que vamos uma hora e um minuto mas só para você fazer um comentário mais breve agora porque eu acho que você já falou bastante desse governo genocida mas eu acho que tem dois episódios sobre o mesmo tema que é a questão do que eles estavam chamando de renda Brasil eles que se elegeram contrários ao Bolsa Família a extrema direita contrária a uma política de distribuição de renda mas o Bolsonaro sentiu o cheiro de popularidade com a renda emergencial que aliás ele não queria que fosse de 600 reais a proposta das esquerdas era de um salário mínimo e o governo queria que fosse de apenas 200 reais ele encomendou esse tal de renda Brasil meramente isso sim populista né mas a sua equipe econômica e a orientação geral do seu governo e da sua base de extrema direita militante não consegue encontrar uma solução porque na primeira tentativa eles queriam acabar com o PIS que é aquele programa que garante aqueles que recebem menos de dois salários mínimos que tenham ali mais um salário no ano né que complementa aí a renda do andar de baixo daqueles formais mas que recebem pouco e no segundo momento foi de congelar todas as aposentadorias então aí o Bolsonaro agora disse não tem mais renda Brasil porque não tem como ter um programa de estruturação para o do andar de baixo num governo neoliberal feito né e organizado estruturado todo ele com pensamento para o andar de cima o que está me parecendo está me parecendo né Bolsonaro está no dilema ele quer ser ele quer se reeleger aquela pode ser que na cabeça dele num determinado momento aí primeiro ano de governo tenha passado a ideia de golpe enfim fechar congresso fechar supremo mas o Bolsonaro já entendeu que o orifício é mais embaixo e ele quer se reeleger e está no dilema porque como se reeleger com políticas antipopulares e ao mesmo tempo como adotar políticas populares sem romper com o mercado que é um pilar de sustentação do seu governo por um lado ele tem uma popularidade que possivelmente já bateu no teto que ele quer manter se der para ampliar um pouco amplia mas sabe que se perde se não tem mais auxílio emergencial se não consegue ampliar a Bolsa Família vai criando essa reforma administrativa reforma tributária somadas a um desemprego galopante o projeto de reeleição fica muito dificultado e ao mesmo tempo se começa a gastar o apoio do mercado pode ir pelo ralo tem uma corre aí uma brincadeira dizendo que o verdadeiro ministro da economia é o é o é o Rodrigo Maia não é o Guedes eu não sei até onde vai continuar dando certo que Bolsonaro fez tenta fazer a é a gastança fica com o Congresso Congresso que aprovou auxílio emergencial mas só que quem quem faz a doação quem entrega é o Bolsonaro quem capitaliza é ele da mesma forma vai ser assim com o Bolsa Família o Congresso amplia e ele entrega é um é um como é um governo de mediocridade ele vai ter dificuldade como é que vai sair desse imbróglio porque ele também não pode perder o apoio do o apoio do mercado do chamado mercado o apoio dos grandes empresários que continuam apesar de tudo continuam apoiando ele continuam marchando com a possibilidade de reeleição do Bolsonaro a luta política aliada ao tempo é que vai dizer como é que ele vai sair dessa ele sabe que essa popularidade dele tem muito a ver primeiro com a eficácia de ter se mantido distante da pandemia como se mantém distante das queimadas e o auxílio emergencial que nós sabemos que a equipe econômica dele não quer quer acabar com o auxílio emergencial ou reduzir a patamares mínimos essa popularidade dele ele sabe que vem muito daí vamos ver o que vai acontecer agora o DNA desse governo é ser antipovo um governo de fato serviçal ao grande capital nacional e internacional sem sombra de dúvida mas vamos ver como é que isso como é que isso vai se dar aí na luta política aí nos próximos meses e aí é isso Adi eu acho que a gente hoje foi um dos mais longos programas nossos tinha muito tema hoje e a nossa audiência agradecer porque firme e forte sempre em torno dos 500 batemos 600 aqui nas nossas diversas redes agradecer a todo mundo por essa participação firme aqui com a gente pedir para o pessoal compartilhar eu acho que tem muita reflexão muita análise sua que ajuda a gente iniciar a semana é isso aí pessoal bom final de domingo aí para vocês embora de barra de chuva e parece que a chuva aqui no Rio pelo menos aqui no Rio né estou falando com o Brasil todo desculpa mas aqui no Rio até quarta-feira mas uma boa semana aí na medida do possível aí a todas todos né quarta-feira eu estou de volta com 13 horas pela rede da resistência estarei com o meu amigo companheiro deputado federal ex-presidente do PT Rui Falcão tá então vai ser um ótimo programa quarta-feira às 13 horas né hora 13 tá pessoal então forte abraço e para nós aqui até domingo que vem e antes disso nos encontramos na quarta-feira na hora 13 tá abração tchau